Olá pessoal do Projeto Viva Voli, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vítio Sartori, sou de Santa Cruz de Rupar, de São Paulo. Eu vim aqui no início do vídeo para falar para vocês que eu sou que era vizeiro, mas infelizmente o clube acabou fechando e por conta disso a quadra acabou ficando meio suja. Então eu resolvi levar uns treinamentos na parte mais limpa que tinha na quadra. Eu e o meu amigo, chamei ele também para peneira. E por causa da pandemia, infelizmente eu não consegui nenhum jogo, nenhuma partida real. Então ficou só treinamento. E vamos embora para o vídeo. Tchau! 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 Tchau!